E acabamos de assistir a missa com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti, que é presidente da obra Evangelizar e a gente começa agora a nossa programação já abençoado, já prontos pra mais um dia aqui no A Vida Não Para. Você é o nosso convidado pra ficar aqui pro programa de hoje, gente. Tá assim, ó, de informação, muita informação pra você que tá assistindo a gente. E eu já começo falando dos alarmes de celular. Quantos alarmes são necessários no seu celular pra você despertar, pra você acordar de verdade? Tem gente na tua casa que reclama da quantidade de toques que tem aí no teu alarme do celular? Pois então, todo mundo levanta menos você, deixe te ajudar. A gente vai trazer algumas informações bem importantes como especialista do sono, exatamente, pra que você possa entender a maneira correta de você despertar, pra que não atrapalhe o seu sono e o sono dos outros também. Outra informação, você sabe que a gente tá viajando por Foz do Iguaçu e lá em Foz do Iguaçu nós montamos uma série super especial da TV Evangelizar sobre a usina hidrelétrica de Itaipu. A rotina de trabalho desse lugar incrível que transforma a água e energia. A gente vai pra lá visitar mais um pouquinho, a série conta mais um episódio bem interessante e saber como funciona esse trabalho, quem administra essa imensa estrutura que você está vendo. E ainda hoje, perguntinha para quem, imagina, quantos anos você acha que tem a Lei Maria da Penha? 10, 12, 18 anos. São 18 anos de história dessa lei. A gente vai conversar com duas promotoras de justiça que elas vão nos contar sobre esses 18 anos da Lei Maria da Penha, sobre as mudanças que essa lei trouxe para o nosso país e quais foram essas mudanças. O que foi importante a gente citar sobre essa lei e como ela pode proteger você que tá aí do outro lado. A TV Evangelizar, gente, foi palco nesse último final de semana do maior festival de música católica da TV brasileira. O Grandioso Vem. Foram três dias repletos de muita música, evangelização, animação e só de telespectadores. Nós tivemos mais de 5 mil telespectadores espalhados pelo Brasil. Foram mais de 350 pessoas votantes em menos de 24 horas, que fizeram seus votos aí para quem gostariam que recebesse essa premiação especial. E por isso, material exclusivo para você que está nos assistindo, com muita emoção, com muita fé, com momentos marcantes e, claro, mostrando um pouco do talento dos participantes desse evento incrível. E essa reportagem é de Lucian Pichetti. A gente vai conferir um pouco mais. Bora? A quarta edição do Vem começou há praticamente um ano. De lá pra cá, o time da Evangelizar não parou. Foram inúmeras reuniões entre direção e produção para afinar os detalhes, da escolha da temática e seleção das composições, até a dinâmica e a estética do programa. Na reta final, uma corrida contra o tempo, para garantir que tudo estivesse pronto para o maior festival da música católica do Brasil. O Auditório Jesus da Santa Chagas se transformou em um belo e moderno estúdio de TV, com direito a 126 metros quadrados de painéis de LED. Uma semana antes do evento, os representantes de 11 estados brasileiros vivenciaram dias de intensa imersão musical e espiritual. 24 horas, todos os dias, de conteúdo de evangelização. Vocês vão cantar para as pessoas que moram no interior do Brasil, que moram em grandes centros urbanos. E isso aqui é um canhão católico. O nosso time de cantores não se desgrudou. Conheceu os cartões postais de Curitiba, ensaiou, participou de missas. Jesus da Santa Chagas foi a inspiração para as composições, verdadeiras orações e melodia. As semifinais deixaram bem claro que a régua nesse ano estava lá em cima. Os cantores esbanjaram talento e verdade no palco. O Brasil se mudou. emocionou com as letras, que falam do sacrifício do Filho de Deus por cada um de nós. Só que apenas seis entre os 16 participantes poderiam avançar, afinal, não foi fácil escolher. Mas o competentíssimo trio de jurados cumpriu a missão. Eu diria que o festival já surpreendeu e respondeu a todas as expectativas esperadas. O que vem hoje é um acréscimo. É isso que nós queremos. Jovem evangelizando jovem. Esse é o sentido do festival vem. Chegou o grande momento. O anfitrião da festa deu as boas-vindas à plateia e à audiência da TV Evangelizar em todo o Brasil. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo, está entre nós no perigo. O nosso coro ganhou o reforço do auditório inteiro, que cantou o refrão de Aleluia com o trio de jurados. Aleluia, aleluia, o amor. As composições foram as mesmas da semifinal, mas as interpretações dos seis finalistas surpreenderam. Que entrega foi essa, Brasil? Com o terço de Jesus da Santa Chagas na mão, o catarinense Lucas Eduardo deu tudo de si e que se emocionou no palco. Não faltou domínio de palco para o Júnior Pessoa, com sua voz ímpar. Única mulher na final, Silvia Rodrigues representou Bem Demais, com uma linda composição escrita pela sogra. Enquanto os finalistas se apresentavam, o público de casa escolhia o seu preferido. A votação popular bateu recorde. Foram 354 mil votos em menos de 24 horas. Na sequência, foi a vez do Ceará fazer festa, com o show de drives de Vitor Mendes e seu eterno amor. E em suas santas chagas... Almir Jorge, mais uma vez, cantou com o coração e conquistou a plateia. Na simplicidade, quebrastes os gringões da escravidão... Com o rap católico dos pontagrossenses, do Novo Sentido, as apresentações foram encerradas e a votação popular também. A mesma voz que foi pregada na cruz, hoje é estendida pra você. E em verdade... Os mesmos pés que sofreram no calvário, hoje vão ao teu encontro. E em verdade... Votação popular encerrada daqui a pouco. Tem o show do padre Reginaldo Manzotti aqui no camarim, olha. Tá todo mundo descontraindo, fazendo uma boquinha, mas é claro que a ansiedade tá a mil. Afinal, daqui a pouco eles vão saber quem são os vencedores do VEM 2024. Padre Reginaldo Manzotti encerrou a noite com um show de fé e devoção a Jesus das Santas Chagas. Faço uma goda do teu sangue e eu serei curado. Faço uma goda do teu sangue e eu serei libertado. Rufem os tambores, pois chegou o momento de saber quem ganhou como melhor composição, melhor intérprete e pelo voto popular. Atenção, vai para Almir Jorge! O melhor ou a melhor intérprete do Festival VEM é a nossa única finalista, Silvia Rodrigues! Melhor composição, Festival 2024. Santa e Chagas. Lucas Eduardo, Chagas de Amor. Las chagas nos mostram, nos provam o que realmente é amar. E nada no mundo pode se comparar a esse amor. Se entregou por nós. Las chagas nos mostram, nos provam o que realmente é amar. E nada no mundo pode se comparar a esse amor. Se entregou por nós. As chagas nos mostram, nos mostram, nos mostram, nos mostram, nos mostram, nos mostram. Eu sei que isso daqui, isso daqui não é simplesmente uma glória minha, mas é uma glória de Deus, que foi Ele que verdadeiramente deu o dom, né? E para Ele será usado, não há dúvida nenhuma. Eu quero agradecer primeiro a Deus e a minha família, que é a minha base. Sem eles nada disso seria possível. E agradecer a todos vocês da TV Evangelizar. Esse festival foi uma confirmação para mim mesmo, sabe? Continua, esse é o caminho. É aqui que eu te quero, anunciando através da música que foi o Deus, que foi o dom que Deus me deu. Nós tivemos aí um espetáculo de música, de composição que tocou o nosso coração. Eu vi tanta verdade nos candidatos, fora a qualidade deles. Então, assim, foram três dias muito especiais para mim estar vivendo essa festa com todo mundo aqui. E os candidatos vieram muito preparados esse ano. Então a gente pode esperar que o próximo festival, a tendência é que essa crescente continue. Eu acho que hoje o VEM não é só o maior festival de música católica do Brasil. É o maior festival de música. É uma coisa, assim, inovadora na igreja e na música do Brasil. A quarta edição do Festival VEM só foi possível pelo trabalho intenso da competentíssima equipe da TV Evangelizar. São dezenas e dezenas de profissionais na frente e atrás das câmeras para te entregar este presente em forma de música e de oração. E prepare-se, a quinta edição vem aí. É uma experiência maravilhosa de dar valorização da música católica nos dias de hoje. Aguarde, teremos próximas edições. Emocionante, né? E para você que perdeu essa transmissão do VEM ou quer reviver toda essa emoção de novo, a TV Evangelizar vai reexibir o VEM em setembro. Nos dias 1º, 8 e 15, que serão domingos de setembro. A partir do meio-dia após a Missa das Onze. Então, terminando a Missa das Onze, já começa esse momento especial aí do VEM, para você rever toda essa emoção de novo. Agora um recado importante para quem você que já ouviu falar nele. Carlo Acurtes. A relíquia de primeiro grau do Beato Carlo Acurtes foi apresentada hoje na Missa das sete e meia da manhã, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, celebrada pelo padre Tiago Medeiros. O Beato é considerado o ciber-evangelista e padroeiro da internet. Como explica o portal Vatican News? Carlo Acurtes é associado à internet porque ele usava as redes sociais em vida para evangelizar. E tinha conhecimento de ciência da computação muito acima da média para os garotos da mesma idade que ele. E para quem não possuía estudos específicos sobre o tema, isso era muito importante. O jovem, que nasceu no dia 3 de maio de 1991, lá em Londres, na Inglaterra, manifestou essa fragilidade de saúde em 2006, quando foi diagnosticado com leucemia. Ele faleceu em Monza, na Itália, no dia 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, e foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020. Acurtes, que tem grande identificação com o público jovem católico, foi beatificado após a Igreja Católica reconhecer o milagre atribuído a ele, verificado no Brasil, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agora, a gente vai ver um trechinho da missa de hoje que foi extremamente especial. Vamos? Nós vamos encerrar com a bênção, com a relíquia do Beato Carlo Acutis, a todos que estão aqui nos acompanhando pela TV, a todos que estão aqui no santuário, especial aqui o grupo que veio de caravana, em peregrinação, e depois eu vou deixar ali a relíquia perto de São José, para que vocês também possam chegar, venerar, tocar na relíquia do Beato Carlo Acutis, nesse dia de hoje. Mais um pouco, Carlo será canonizado, e vamos estar unidos em oração, todos os devotos, o Brasil, a juventude, por ganharmos mais um santo, que vai interceder e já está intercedendo por todos nós. Cada um agora pode fazer o pedido da graça, que gostaria de obter do céu, por intercessão, do Beato Carlo Acutis, nesse dia de hoje. Deus é quem sempre nos concede os milagres, mas os santos nos ajudam, porque são intercessores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A história de Carlo Acutis é algo assim incrível, é muito profunda a história dele, tão jovem. A relíquia vai passar ainda aqui em Curitiba por visitas em colégios e hospitais. Então, você pode obter mais informações aí nas nossas redes sociais, tá bom? Agora eu quero falar especialmente com você, que sempre está aqui acompanhando a gente, todos os dias. Você sabe que a gente leva o melhor da TV Evangelizar para todo o Brasil, para todos os cantos do país, com reportagens especiais, a gente passa por muitas cidades, por cada cantinho do país. E a gente quer chegar até você, a gente chega através de você, através aqui da TV Evangelizar, até a sua casa, até a sua família, até os seus filhos, até os seus irmãos, os seus pais, a gente está sempre junto com você. E para a gente manter a nossa programação ao vivo, 24 horas no ar, a gente precisa da sua ajuda. Você sabe como é possível nos ajudar? É simples. Você pode fazer uma contribuição no valor que o seu coração mandar. E tem duas maneiras. Tem esse QR Code que está aqui do meu lado, que você pode fazer uma doação através dele. Ou então, você pode fazer a doação pelo Pix, através dessa chave que está aqui embaixo, que é um e-mail. E aí você escolhe o valor da sua doação e clica em confirmar. E assim a gente continua levando todo o conteúdo da TV Evangelizar até você. Com muita responsabilidade, com muito carinho e muito amor por tudo que a gente faz. Tá certo? Intervalo rapidinho, eu volto já com muito mais e tem informação assim ó pra você. Não sai daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente leva você pra passear pelo Brasil. Joinville, Santa Catarina. Santa e bela Catarina. A cidade é conhecida como a capital da dança por sediar o maior festival de dança do mundo. Tá aí essa imagem linda de Joinville. A gente agradece a todos que nos acompanham através do canal 49.1. Agora, 19 graus em Joinville. A cidade, apesar de estar pertinho do mar, ainda tem temperaturas bem amenas, assim como a gente aqui em Curitiba. Bem, eu vou falar agora sobre aquele tema que eu abordei lá no comecinho do programa de hoje. A gente tava falando sobre a lei Maria da Penha. E eu perguntei pra vocês, quantos anos tem essa lei? Você tem ideia? 10, 12? 18 anos. Completou a sua maioridade. E eu vou conversar com duas especialistas. Porque elas são promotoras de justiça que estão sempre envolvidas em casos de violência contra a mulher. Elas estão sempre vendo essas situações, trabalhando nisso pra que isso não ocorra. Desenvolvendo o trabalho delas em cima disso. E elas vão citar se essa lei, ela realmente funcionou durante esses 18 anos, está funcionando ainda. E o que houve de mudança, o que houve de melhora pras mulheres que sofrem violência. De todos os tipos. A gente vai entender um pouco mais sobre isso com elas aqui. Meninas, bem-vindas. A doutora Simara Motter, que é promotora de justiça do MP e presidente da Associação Paranaense do Ministério Público. E a doutora Mariana Dias Mariano, que também é promotora de justiça e diretora de Mulheres Associadas da Associação Paranaense do Ministério Público. Bem-vindas. Bem, pra gente começar esse bate-papo, eu queria entender de vocês... Vocês têm uma longa carreira, mas eu queria entender, nesse período de carreira de vocês, o que vocês sentiram que a lei proporcionou de bom? E as falhas nesse início, ou nesse começo, ou nesse meio dessa lei que já completou a sua maioridade? Bom, então primeiramente, bom dia Carla, bom dia a todos que nos assistem. Eu posso dizer que, quando eu ingressei no Ministério Público, a lei ainda era recente. A lei é de 2006, está fazendo 18 anos esse ano. E na época, nem o sistema de justiça e nem a sociedade estavam estruturados ainda para acolher essas situações de violência contra a mulher. Na época, nem todo mundo compreendia exatamente como aquilo deveria funcionar. E a proposta da lei é justamente mudar essa cultura, trazer uma cultura nova de paz, de paz para as mulheres, que muitas vezes são agredidas somente por serem mulheres, que são mortas somente por serem mulheres. Então, ao longo desse tempo, o sistema de justiça e a sociedade estão se estruturando para essa situação de paz. As mulheres aprenderam, estão aprendendo onde elas devem recorrer para denunciar situações de violência, estão aprendendo até a entender o que é a violência. Os homens também estão sendo responsabilizados quando eles agridem as mulheres e estão entendendo que qualquer tipo de violência contra a mulher pode ser motivo para uma pena, para uma medida protetiva ou para um curso de ressocialização e tudo mais. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Agradeço o convite aqui da TV Evangelizar para nós estarmos aqui com vocês, falando desse assunto tão importante que é a Lei Maria da Penha, que esse mês, a de agosto, completa 18 anos de promulgação e de vigência aqui no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Então, eu sou promotora de justiça há 24 anos. Então, quando eu comecei a carreira no Ministério Público, não havia ainda a Lei Maria da Penha. Então, o que ocorria até então, até a promulgação da Lei Maria da Penha, que é um marco muito importante no nosso ordenamento jurídico, as infrações penais que as mulheres eram vítimas, na sua maioria que eram mais costumeiras, lesões corporais, ameaça, algum outro tipo de... Ameaça e lesões corporais, vias de fato também, eram consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo, que iam para os juizados especiais criminais. E lá, nesses juizados especiais criminais, essas infrações penais de menor potencial ofensivo acabavam sendo tratadas numa audiência preliminar, numa audiência de conciliação, e eram resolvidas assim, o infrator ou o agressor cumpria uma pena de prestação de serviços à comunidade, ou pagava uma cesta básica, uma prestação pecuniária, e assim, ele ia de novo para a convivência familiar e voltava a agredir aquela mulher que tinha, assim, sofrido aquela agressão e rompido o ciclo de violência para chegar a denunciar aquela agressão. Porque uma mulher, quando ela sofre uma agressão e ela chega a denunciar, existem estudos que ela já foi vítima muitas vezes para ela conseguir romper esse ciclo. E quando acontecia isso, e o agressor voltava para a sua convivência, depois de ter recebido uma, acontecia das agressões se repetirem. Então, a lei Maria da Penha veio para trazer uma responsabilidade mais concentrânea, mais proporcional às agressões sofridas pelas mulheres. Uma responsabilização mais forte para os agressores, para que coibisse esse tipo de violência. Então, a importância dessa legislação para o nosso ordenamento jurídico é muito séria. E ela tirou a naturalização a respeito das agressões contra as mulheres, que em muitos aspectos eram naturalizadas. Então, as mulheres sofriam agressões. Então, vinha aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso não é problema de justiça. Não é. Isso é um problema de todos nós. A agressão, a violência doméstica é um problema sério. É um problema sério de segurança pública. As mulheres precisam ser protegidas para que elas não venham a ser vítimas da maior forma de violência, que é o feminicídio. Certo. E a gente está falando aqui de uma situação em que você, em casa, deve estar pensando, peraí, mas a violência contra a mulher é só quando ela apanha. Quando alguém levanta a mão para ela e bate nela, por exemplo. E quando é o marido. Gente, nós estamos falando de violência até de filhos. De pessoas idosas que sofrem violência dos próprios filhos, dos próprios netos. Apanham dentro de casa e ficam quietas. E ninguém, literalmente, sabe o que está acontecendo. Muitas vezes os vizinhos nem sabem, nem ouvem o que está acontecendo. E essa mulher só fica calada, quieta, dentro de casa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quer dizer, então a violência não é provinda só do parceiro, ou de uma parceira. E que essa violência não seja só física. Eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho disso. É uma questão também que a lei Maria da Penha trouxe. Que é esclarecer que a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela não é só física. Ela pode ser patrimonial quando o agressor se apropria, por exemplo, do salário de uma vítima. Ou não deixa ela trabalhar. Ela pode ser moral quando ele produz humilhações contra a vítima. Ele a humilha. Ela pode ser psicológica quando ele reduz também a capacidade dessa mulher de se autodeterminar. Ela pode ser sexual, pode ser ali, culminar com uma relação sexual não consentida. E por fim, ela pode ser física. Desde lesões corporais até a forma mais grave de violência física, que é o feminicídio. Que é a eliminação da vida de uma mulher por ela ser mulher. Por ela estar numa condição de assimetria em relação ao agressor. Dela ser dependente, dele achar que ele é o proprietário dessa mulher. Então, a lei Maria da Penha também trouxe várias formas de violência contra a mulher. Que elas têm previsão no nosso ordenamento e elas têm responsabilização. Então, a violência contra a mulher, ela começa de uma forma. E ela vai se agravando até chegar nas violências físicas. De fato, e você falou uma coisa que é extremamente importante, né? A violência contra as mulheres idosas. Que é um tipo de violência difícil até de ser investigada, de ser responsabilizada. Muitas vezes as mulheres idosas não têm acesso, não têm condições de buscar um socorro. Às vezes não têm interesse mesmo na responsabilização. E a gente tem a violência patrimonial, que é um tipo de violência que acontece muito contra essas pessoas. Às vezes, em virtude da conduta dos filhos, em virtude da conduta dos seus companheiros. Então, de fato, a negligência contra as pessoas idosas, a falta de cuidado, também é um tipo de violência, né? E as mulheres idosas são aquelas que são as grandes prejudicadas nisso, né? E sem falar... e também, né? Já que a gente está falando em faixas etárias, a gente tem também as meninas. A violência sexual contra as mulheres cresceu bastante nos últimos anos e o público mais atingido são as meninas de 0 a 17 anos. A maior parcela da população e dentro de casa, por pessoas que são conhecidas. Então, a violência, a necessidade de mudar essa cultura da violência contra a mulher é urgente, porque todas estão desprotegidas se não houver uma alteração dessa cultura. A gente está falando aqui para todo o Brasil. E é importante que você, que esteja em qualquer canto do país, entenda que você precisa procurar ajuda, tá? A gente sabe que nem em todas as regiões do Brasil inteiro, que é um país gigante, enorme, território gigantesco mesmo, a gente vai ter uma delegacia da mulher. Quando não se tem uma delegacia da mulher, que é onde deve ser feito esse tipo de denúncia, onde essa mulher pode pedir ajuda? Numa delegacia comum? Se ela não tiver um respaldo nessa delegacia comum, para onde ela vai? O mais importante é que a vítima procure ajuda, procure os órgãos competentes para apuração de uma infração penal, denuncie para fins de obter uma medida protetiva, tenha o resguardo do ordenamento jurídico, o resguardo da sua integridade. Então, se não houver uma delegacia especializada, que seria uma delegacia da mulher, uma delegacia de atendimento exclusivo para violência doméstica e violência de gênero, ela deve procurar uma delegacia comum. Se não houver o atendimento adequado, porque tem prioridade nesses atendimentos dessas infrações, ela deve procurar uma promotoria de justiça, o Ministério Público, para ter esse atendimento também. Falar, olha, eu fui vítima ou eu não fui atendida numa delegacia de polícia. Tem os núcleos da Defensoria Pública que também podem ser acionados. Se houver guarda municipal na cidade também pode ser acionada. Tem as Guardas Marias da Penha em algumas regiões que são mais especializadas. A própria Polícia Militar também pode ser acionada. Enfim, todos os órgãos que compõem o sistema de justiça. Ir até o fórum, né, juiz. Buscar os seus direitos, né, porque não pode ficar à mercê de ameaça. Isso não existe, não é porque você é mulher. Primeiro que você não é propriedade de ninguém, né. A gente tem que se colocar na situação em que nós somos a nossa própria propriedade. Você é dona de você, ninguém mais é seu dono, né. Então você tem que se colocar nesse ponto. A partir desse momento que você entender isso, você precisa buscar ajuda com urgência. A gente sempre fala que as mulheres têm que se compreender como sujeitas de direitos, né. Nós temos os nossos direitos, merecemos respeito, merecemos dignidade. E foi nesse sentido que veio a lei Maria da Penha. Trazer a mulher para esse papel de protagonismo, de ter essa dignidade, a segurada, a proteção e a segurança também. Sim, muito importante. Meninas, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada pela vinda até aqui. A gente está muito feliz mesmo. A TV Evangelizar agradece a presença de vocês. E queria que vocês passassem um último recado para quem está assistindo vocês em casa agora. Para quem está passando por essa situação e sabe o quanto é difícil. Bom, a necessidade de falar sobre violência contra a mulher envolve uma necessidade de mudança de cultura. A mulher, como a Simara disse, é um sujeito de direitos. Numa situação em que ela precisa se livrar daquela violência que ela está sofrendo, a própria lei Maria da Penha determina que o juiz pode estabelecer, por exemplo, o pagamento de uma pensão alimentícia. Então, é um tipo de medida protetiva. Não existe motivo para se calar. Se souber de alguém que está passando por isso, também é possível denunciar. A gente tem o Disque 180, que é um canal direto para denúncia de casos de violência doméstica. As denúncias podem ser feitas de forma anônima. E é isso. Eu agradeço pelo convite, Carla, e parabenizo por abordarem esse tema que é tão importante. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer recebê-las aqui, viu? Prazer foi nosso. Estamos sempre à disposição para tratar desse tema e algum outro tema que for necessário, a presença e o esclarecimento do Ministério Público. E reforço já o recado que a doutora Mariana deu, para que as mulheres vítimas de violência doméstica não se sintam constrangidas ou não se sintam desamparadas. E a gente tem um ordenamento, a gente tem medidas de proteção para poder protegê-las. Isso é bom demais. Saber que tem justiça e que a justiça está aqui, ó, pronta para te ajudar. Você que está nos assistindo é do outro lado. Intervalo rapidinho e eu já volto com muito mais para vocês. Não sai daí. Muito bom. E vamos para o Nordeste aquecer os nossos corações. Estamos em cidade de Olinda, Pernambuco. Em 1860, a cidade foi palco da descoberta do primeiro cometa da América do Sul, que ficou conhecido como cometa Olinda. Agradecemos a audiência de toda Olinda, nesse país gigante. A gente vai passeando por cada canto lindo. Olha essa vista, gente. Que maravilha. Canal 47.1, agora 27 graus em Olinda. Muito obrigada pela audiência. Você sabe que nós estamos passeando pelo Brasil, não é verdade? E toda vez que a gente passeia pelo Brasil, a gente vai descobrindo algumas coisas importantes. A gente passeou essa semana, estamos ainda nesse passeio, até Foz do Iguaçu. E lá em Foz do Iguaçu você está descobrindo um pouco mais sobre a Itaipu, a usina hidrelétrica. E a gente vai continuar lá, porque hoje a gente vai entender quem, afinal de contas, administra aquele mundo. Porque é um mundo enorme, um território gigantesco e com muita água e, claro, geração de energia limpa. Olha só. Em tempos de transformações do clima, como as que provocaram a tragédia que vimos recentemente no Rio Grande do Sul, em que a sustentabilidade é um dos assuntos mais discutidos, também entre as maiores lideranças do planeta, a Itaipu Binacional também se posiciona na vanguarda. O trabalho de excelência, que já dura 40 anos aqui para a produção de energia que abastece dois países, não está apenas concentrado nas operações da usina, vai muito além. O trabalho aqui também é pensar o futuro. Por isso, planejamento está no foco de todos. E o objetivo nosso, nesse próximo período da nossa gestão, é exatamente trabalhar em políticas de inclusão social, de desenvolvimento tecnológico com energias alternativas, ao investir para que a região possa se desenvolver cada vez mais. O diretor brasileiro da Itaipu Binacional afirmou que muitos conceitos mudaram. Com isso, aumentaram os investimentos de Itaipu para preservar a qualidade da água e no trabalho pela conscientização do produtor rural de toda a comunidade, de uma maneira geral. Hoje, uma estimativa dos pesquisadores aponta que a vida útil do reservatório é de 194 anos. Significa que, neste período, a usina estará em condições de realizar uma boa operação para a produção de energia. Depois, se nada for feito, o assoreamento mudará as características aqui. A meta é justamente conscientizar, não poluir. E, por isso, a atuação da usina neste cenário é muito maior. Um novo estudo mostrou que 399 municípios do Paraná e 35 municípios do Mato Grosso do Sul contribuíam com resíduos e, com isso, criavam problemas para a usina. Para você ter uma ideia, no ano de 2023, todos os 434 municípios receberam investimentos em políticas ambientais, em média, R$ 2 milhões cada um. E se mudar é importante a todo momento em Itaipu, essas mudanças são gigantes para quem pensa em gestão de patrimônio. O diretor administrativo, Igor Rocha, explica que imóveis adquiridos no apoio para a construção da usina no passado serão agora vendidos. Para que a gente consiga, com esse valor arrecadado, poder investir mais em responsabilidade social, em programas de habitação social, em infraestrutura urbana. Além disso, é preparar a empresa para o que a gente chama hoje de indústria 4.0. Então, inteligência artificial, inovação tecnológica, um novo data center, atualização tecnológica da própria usina. Então, esses são os grandes desafios, pensar no futuro. Na conversa com os jornalistas, ao falar sobre os avanços ao longo da história de 40 anos da usina em operação, o diretor técnico Renato Sacramento destacou o novo papel das usinas hidrelétricas. A produção de energia eólica, a produção de energia solar crescem no Brasil, geram mais energia. É a busca de um país pelo avanço da sustentabilidade. E ele explicou os motivos pelos quais, mesmo com menos participação na produção energética, as hidrelétricas conseguem ser até mais importantes. A usina solar, eu chego no horário de pico sol, de insolação máxima, a total disponibilidade. Mas o sol não está disponível 24 horas. Então, eu chego em um período do dia que eu não tenho mais energia solar. Mas a carga continua lá, a demanda de energia continua. Eu preciso atender a essa demanda. Quem entra nesses horários, quem tem a flexibilidade, a disponibilidade de equipamento que pode rapidamente responder a essa demanda? As usinas hidrelétricas. O papel delas na garantia do atendimento é cada vez maior. Para que os consumidores possam ter segurança e energia elétrica disponível a qualquer momento que necessitarem. Ciente de todo o impacto gerado a partir de seus canteiros de obras, quem comanda a grande usina sabe que há ajustes históricos a serem feitos. Por isso, hoje Itaipu prioriza investimentos nas comunidades, um dia atingidas pela construção da barragem. E os investimentos, desde o ano passado, dispararam, também pensando em todos que estão aqui ao redor. Todo o valor arrecadado, fruto dessas vendas, vendas diretas por atuais moradores ou leilões dos imóveis vagos, para se reverterem também em favor da sociedade. Para celebrar esses 50 anos, essa longa história, Itaipu investe em todos que estão ao redor. Investe também nas comunidades de dois países, Brasil e Paraguai, que há décadas são abastecidos pela energia elétrica produzida nessas turbinas. Um novo mundo vai se descobrindo através das nossas câmeras. A gente está em todos os cantinhos, sempre mostrando um pouco mais para você sobre o mundo aí fora. Você costuma viajar? Puxa vida, não consigo conhecer o mundo aí fora porque está difícil, né? A gente está sem crédito ou muitas vezes está com muita conta para pagar. E aí eu te faço uma pergunta. Você está pronto para recuperar o controle da sua vida financeira e sair do vermelho de vez? A gente tem uma dica muito boa. E aqui comigo é o Leandro, querido. Bem-vindo. Obrigado, Carla. Muito boa tarde. Me conta, não tem segredo. Na verdade, até tem segredo. Mas o segredo é fazer análise das dívidas e tentar, assim, acabar com os juros e melhorar a vida de quem está aí do outro lado, né? Exatamente, Carla. Você que não sabe se planejar na sua vida, existe desde 2021 a lei, a lei do superendividamento. A vida nem sempre sai como planejamos, não é? Uma emergência médica, um conserto no carro inesperado e lá se vão todas as nossas economias que, aos poucos, essas dívidas começam a se acumular e o extrato bancário fica mais pesado cada vez mais. Sabendo que você precisa de uma solução e, olha, esta solução está aqui para você. Você não precisa enfrentar tudo isso sozinho. Tem uma solução que é o programa que todo mundo está ligando e já sabendo como que funciona ou como resolvo as minhas dívidas. Você pode ter até 52% de redução nas suas dívidas de consumo. Você tem até 180 dias para começar a pagar. Então é só você ligar agora nesse telefone que está aqui na sua tela, que é o 0800-500-2000 e descobrir se você se enquadra neste programa que tem ajudado centenas de pessoas. Então 0800-500-2000 e tome o controle da sua vida financeira. Então se você quer fazer aquela viagem, está pesando lá na conta, cada dia, cada mês, fechando no vermelho, saiba como resolver tudo isso. No 0800-500-2000, Carla. Maravilha, Leandro. Muito obrigada mais uma vez. E quem está na dúvida em casa, está na dúvida, não sabe o que fazer, não sabe nem por onde começar, ó. Conselho, tá, gente? Conselho de quem já passou por dificuldade também e que encontrou através deles aqui uma solução. 0800-500-2000. Já pensou economizar e ir até 52% das dívidas? Exatamente. Limar os juros? Nossa, isso já ajuda um monte. Obrigada, querido. Até mais. Agora vamos falar sobre sono. Me diz uma coisa. Quantos alarmes você coloca no teu celular para você acordar? Nossa, já perdi as contas. Eu vou lá e desligo. Pois é. Você mora com mais pessoas na sua casa? Todo mundo acorda, menos você. Garanto, né? Sabe aqueles cinco minutinhos a mais que vira às 15, que vira 20, daqui a pouco você está atrasado? É uma loucura. Mas será que faz mal para o sono? A nossa produtora, Tauane Antônia, foi para a rua descobrir o hábito das pessoas. Quantos alarmes o pessoal coloca. Vamos ver. Boa tarde, Carla. Boa tarde. Você aí de casa. Você sabia que 72% dos brasileiros têm problemas de alteração no sono? E o culpado disso dizem que pode ser esse aparelhinho aqui com essa quantidade de despertadores. Vamos descobrir o que as pessoas acham de usar tantos despertadores? Me conta, Tauane, você usa muitos despertadores para conseguir levantar de manhã? Não, um já é necessário. Às vezes eu acordo até antes. Na verdade eu uso um só e o resto do meu despertador é meu namorado. Uso bastante. Eu não, mas a neta sim. Esse, 100%. De uma até quatro vezes. Quantos mais ou menos? Cara, por volta de uns seis. E geralmente você se sente meio cansada durante o dia por acordar com o despertador, no susto? Não, acho que até que não, tranquilo. Me sinto, mas é que ser cabeleireira não é fácil. Eu acordo bem cansado, mas daí quando eu desperto, daí já, tipo, demora um pouquinho, assim. Mas daí quando eu entro só no finalzinho, assim, lá pelas dez da noite, por aí, eu fico bem cansado. Alguns dias sim. Aham. E outros não. Quando o corpo consegue levantar logo no primeiro. Pra você é mais fácil acordar com o despertador do que sozinha? Sim, aham. Mais fácil. Menos cansada se eu acordo com um só. Se eu boto vários, um atrás do outro, tô só me enganando, né? Não tô dormindo mais. E aí, Carla? Faz mal ou não faz? Porque pra gente ter essa vida mais saudável, a gente precisa dormir. E olha, eu vou conversar com quem sabe tudo do assunto, que é a doutora Carla Fabiani da Costa Zunta, que é otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono do Hospital INC. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Doutora, esse negócio de colocar muito alarme, acordar todo mundo em casa, menos você, ou aquele primeiro alarme tocou e a tua consciência começa a pesar, que já vai tocar a segunda, a terceira, a quarta vez e você tá naquele levanta, não levanta, isso só piora o nosso dia, o nosso início do dia, né? É, a gente acaba acordando irritado. Exato. Seja porque o barulho do despertador já pode ser mais alto e desagradável, ou às vezes a gente acaba interrompendo um ciclo de sono, então a gente tá lá no soninho gostoso, no sono profundo e acaba levando aquele susto. Isso acaba deixando o dia um pouco mais pesado, fica um pouco grogue, às vezes até pra conseguir levar o seu dia e começar a render as suas atividades. Aí você já começa assim, sendo empurrado, jogado pra fora da cama e vai se arrastando, né? Até o chuveiro, pra tentar tomar um banho e acordar de verdade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma glândulazinha no centro do nosso cérebro, chamada pineal, e ela é responsável por fabricar a melatonina, que é o hormônio do sono. Quando a gente tem uma dificuldade de dormir, é porque essa glândula não tá funcionando direito? É isso mesmo? Ou tem outras questões envolvidas? Um dos motivos pode ser esse, pra glândula funcionar direitinho, ela precisa do escuro. Então muitas vezes a gente acaba se expondo às telas, né, à noite, e isso atrapalha a nossa liberação natural da melatonina. E aí acaba dificultando o início do sono ou entrar no sono mais profundo. Então é importante a gente fazer a higiene do sono pra tentar ajudar com que essa glândula trabalhe da forma correta. A higiene do sono é meia hora antes, uma hora antes, duas horas antes de dormir, eu já começo a me desconectar dos aparelhos, é cortina fechada, quarto bem escuro, o que que seria isso? Isso, a gente pede, uma das coisas é evitar comer comida muito pesada à noite, evitar se expor à cafeína após as quatro, cinco da tarde, pensando em dormir ali por onze horas da noite. Fazer atividade física durante o dia, mas evitar fazer atividade perto das horas de dormir, porque isso atrapalha o início do sono também. Deixa a gente agitada, então. Isso, aumenta a temperatura corporal e aí atrapalha também a liberação da melatonina. E com relação às telas, tentar evitar, a gente fala idealmente uma hora antes, nem sempre isso é possível com a correria do dia a dia, mas pelo menos trinta minutos antes do horário de dormir, não se expor mais à luz. Não importa se tem protetor de tela no celular, se a luz é azul, não azul, enfim, não é pra mexer mais no celular, porque além de tudo o celular a gente acaba interagindo, isso atrapalha o nosso início do sono. Nossa, isso é importantíssimo, gente, porque você já pensou? Às vezes você fica rolando pra lá, pra lá, pra cá e assim, não consegue dormir e ainda coloca um monte de alarme de manhã, quer dizer, até você conseguir pegar no sono, aí até você conseguir dormir decentemente. Quantas horas de sono um adulto, um adulto saudável precisa pra ter qualidade de vida no dia seguinte? Em média, a gente fala que são de sete a oito horas. Mas a gente sempre fala, tem pessoas que dormem um pouquinho menos que isso e se sentem bem, enquanto que outras pessoas precisam de oito, nove, até dez horas pra acordar bem. Então a gente tenta respeitar a individualidade de cada um. O que não pode é dormir menos que seis horas, porque já tem vários estudos falando que menos de seis horas tá associado ao aumento do risco de doenças demenciais, como Alzheimer, tá associado ao aumento do risco cardiovascular, como um infarto, um AVC. Então a gente sempre pede pra tentar respeitar as suas horas de sono. Sono não é perda de tempo, a gente precisa dar prioridade, porque um terço da nossa vida a gente passa dormindo, ou deveria passar. Certo, então o sono, você falou muito bem, não é perda de tempo, gente, pelo amor de Deus, quem não dorme bem não tem saúde. Porque o não dormir bem acarreta um monte de problema no futuro. Às vezes você pode ter um problema em algum órgão do teu corpo, você pode ter alguma questão de demência, por exemplo, e tudo isso tá atrelado a não ter a qualidade de sono que a gente precisa lá na juventude. Isso. Então isso vai acumulando, né? E a gente fala que uma noite mal dormida não se recupera tão fácil. Não se recupera? Não. Doutora, essa é a minha dúvida. Se eu não dormir essa madrugada, dormir lá duas horas, e eu for dormir 12 horas no dia seguinte, eu estou recuperando ou não? Aquilo que eu perdi, eu perdi. A gente tem um certo rebote de sono profundo nas primeiras duas noites após uma noite mal dormida. Nossa. Então a gente demora três noites pra conseguir voltar ao nosso ritmo normal de sono. Então é importante tentar não se privar de sono. Obviamente com a correria do dia a dia, às vezes uma intercorrência com o filho, acaba tendo algo que foge do nosso controle. Mas essa noite não é recuperada. Nossa, doutora Carla, a senhora vai ter que voltar aqui, pra gente continuar esse papo e entender um pouco mais sobre o sono, que é tão importante, né? Pra vida da gente. Muito obrigada, viu? Pelos conselhos e pelas dicas aí. Obrigada pelo convite e a disposição. A gente agradece. E já que a gente tá no assunto de saúde, vamos direto lá falar com o Rafael. Rafael, gente, tem uma dica muito boa, você que tá de olho aqui na nossa programação. E essa dica a gente traz pra vocês. Fala aí, Rafa, me conta. Me fala sobre o que nós vamos descobrir hoje. Porque todo dia a gente vem falando, né? Sobre a falta de qualidade no nosso sono, por exemplo, no nosso corpo. De diversas situações que a gente vem passando no dia a dia. Mas e daí? Como é que funciona pra quem tá precisando, às vezes, de um único ingrediente que tá faltando no corpo inteiro? Carla, verdade. Ó, você sabe que o magnésio, ele é fundamental nesse processo. Você, a doutora que tava falando aí sobre o sono, é importante você ter o magnésio na sua dieta. Porque ele vai disparar melatonina no nosso organismo, de modo que você vai ter um sono mais profundo. Volta até a sonhar, porque afinal de contas você entra na fase profunda do sono, descansa, recupera, revigora. É importante demais. E pra claro, todos os outros processos do nosso organismo, o sono é fundamental. Tem gente que nem se lembra mais como é dormir a noite toda. Tem gente que nem se lembra mais, Carla, como era quando ele poderia dormir, ah, quando o meu sono era tranquilo. Então, meu amigo, minha amiga, você que tá aí acompanhando em todo o Brasil, quer voltar a dormir, quer ter uma vida qualitativa, você começa numa noite bem dormida. Como a Carla falou, a doutora falou, um terço da nossa vida a gente passa em cima de um colchão aí, dormindo. E a gente precisa ter um sono revigorante, revitalizante. E você que tá aí, sofre com dores, tá com inflamação, é porque também tá faltando magnésio. O magnésio é um mineral da vida. Ele é responsável por participar de pelo menos 300 reações bioquímicas no nosso organismo. E você vai ter muito mais saúde com o magnésio. Agora, liga nesse telefone. Tá aparecendo na sua tela 0800 591 8773. 0800 591 8773. Vocês hoje vão fazer uma promoção bacana, direto do laboratório. Preço de fábrica pra você começar a pagar só lá em outubro, no carnezinho, na confiança da Joy. Então, quem não tem cartão e não tem dinheiro, levanta a mão. Bom, eu também. Então é o seguinte, não se preocupa com dinheiro e com cartão agora. Lá pra 10 de outubro, o carnezinho. Primeira parcelinha, parcela suave, cabe no bolso e ó, voltar a dormir, né? Maravilha, voltar a dormir, ter uma vida melhor, porque a gente vem falando muito disso, né? Toma um monte de suplemento, um monte de vitamina, torto e direito, não sabe exatamente o que o corpo precisa, ó. Tá faltando, às vezes, só o tal do magnésio, gente. Que isso daqui é vida. 0800 591 8773. É o número pra gente ter muito mais disposição e aproveitar a vida sem dor. Preço de fábrica. Uba. Parcelamento e prazo. Lá pra 10 de outubro e o massagador turbo de presente. Massagador presente, maravilha, gente. Só notícia. E frete gratuito pra todo o Brasil. Querido, muito obrigada. Até mais. Boa tarde pra você. Gente, o programa de hoje foi uma loucura. Tá acabando a nossa programação. Quero te agradecer, ó, muito, muito. Obrigada por sua companhia. Obrigada por estar conosco até esse momento. Porque a vida não para e aqui a gente vai de um lado pro outro e mostrando tudo pra você ter muito mais informação e poder nas suas mãos. Um beijo no seu coração. A gente se vê. Fique agora com o Simplesmente. Tchau. Tchau.